Você sabe o que acontece em uma Assembleia e por que ela é tão importante no nosso modelo cooperativista? Nas Assembleias, os associados participam das decisões da cooperativa, o que reflete na vida deles e na região onde vivem. Inclusive, é nesse momento que é possível acompanhar como a sua cooperativa tem contribuído para o desenvolvimento econômico e social da sua região. Além de divulgar diversas informações importantes, a gente mostra os valores que os nossos associados investiram na cooperativa naquele ano e o crédito que conseguimos liberar. Todos os associados têm o direito de participar das decisões da cooperativa por meio do voto. Os associados decidem juntos a melhor forma de distribuir os resultados e outros temas apresentados no evento. É também nas Assembleias que acontece a escolha dos representantes administrativos das cooperativas para o próximo mandato. Viu só como a sua participação é importante? É assim que a gente constrói uma gestão transparente e democrática. Participe das Assembleias e faça a diferença na sua região.